Em Socorro, tem um projeto que vem dando muito certo, que já foi aplicado pela gestão do prefeito Zitin, que foi o programa de aração de terras. Lá, ele ara terra para todos os produtores rurais, sem cobrar nenhum custo. O custo que o produtor paga é o combustível, porque também não teria condição de pagar tudo. Mas ele faz para todos os agricultores, de forma de todos os povoados, o programa de aração de terra. Então, quem quer produzir, a prefeitura dá esse incentivo de aração, o que não tinha nos outros mandatos. Então, assim, os outros, antes do mandato do prefeito Zitin, tinha essa dificuldade de plantar, porque você, para pagar um trator, é caro, né? Ele vai lá e cede isso. Então, ele cede o trator já para o produtor. E a gente tem a ideia de ampliar essa produção dessa aração de terras, né? E também trazer outros incentivos a esses nossos agricultores, né? Inclusive, a gente tem que fazer um trabalho planejado com a nossa Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que é o Daniel Oliveira, para a gente conseguir também avançar um pouco na questão do desmatamento, claro, que com restabilidade ambiental, mas também trabalhar um pouco isso. Porque a gente vê que os nossos produtores, muitas vezes, têm uma área pequena ali de plantio. Enquanto a gente vê que nós temos agricultores, os nossos grandes agricultores têm uma área extensa de produção. E os nossos agricultores não têm um hectare para plantar. Então, a gente tem também que pensar nisso e avançar um pouco também na área de produção desses agricultores. Tem como a prefeitura comprar essa produção? A gente já compra através daquele programa da Secretaria de Educação, né? Com aquela produção que é produzida no município. 30% da merenda escolar a gente compra lá no município. Isso já vem sendo executado. O que a gente pode fazer, que eu sou de ontem, é aumentar... Ampliar, né? Ampliar a nossa compra dos produtores. E dá para fazer, né? Dá para fazer. Isso é muito bom. Muito bom. O que a gente tem que fazer é o quê? Capacitar nossos produtores para que eles consigam produzir outros tipos de produtos, além do arroz, além do feijão e do milho. Sair do feijão com arroz e entrar em outras coisas. Porque nós temos agricultores lá, que produzem tudo que você imaginar. Da melancia, da abóbora, da maracaxeira. São realmente pessoas que precisam do nosso incentivo. E nós temos que capacitar também os demais para que também produzam assim. E aí a gente consegue também ampliar a nossa cadeia de compra desses produtores, fazendo gerar renda no nosso município. E aí a gente consegue... E aí a gente consegue...